Olá, estão abertas as inscrições para a 12ª edição do Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana. O evento é realizado pelo CUCA, Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com Aldo Moraes, diretor do CUCA. Aldo, obrigada por nos receber. Eu gostaria de saber primeiro das inscrições. As inscrições já estão abertas, quem pode participar e até quando? Olá, é uma satisfação, em primeiro lugar, estar podendo falar aqui novamente sobre o Festival de Sanfoneiros, um evento que já se tornou emblemático da nossa cultura feirense. Sim, as inscrições estão abertas, elas se estendem até o dia 17 de março e podem participar, sanfoneiros, de todo o Brasil, em diferentes categorias e nas mais diferentes faixas etárias. E em relação às categorias, tem novidades? Sim, nós temos novidades esse ano, nós ampliamos as categorias do festival. E aí eu vou ler aqui até para ser bem preciso e não fugir da novidade. A inovação desse ano é a categoria nacional. Participam dessa categoria sanfoneiros quaisquer que sejam o tipo de sanfona que eles executem. e tocando o instrumento, o instrumento tocando ritmos dos mais variados. A categoria seguinte é a regional nordestina. Então, isso também é um diferencial desse ano. Nós separamos uma categoria até oito baixos exclusivamente para a música nordestina, para o forró, o chachado, o chote, na perspectiva de valorização da nossa cultura regional. Além disso, temos também a categoria regional nordestina acima de oito baixos. Então, perceba que aí é a manutenção daquelas categorias anteriores, até oito baixos, e acima de oito baixos, que nós mantivemos, mas agora direcionamos para a música nordestina. E temos também a manutenção da categoria infanto-juvenil, que podem participar sanfoneiros de quaisquer estilos e que toquem quaisquer tipos de instrumento, no caso da sanfona, até 14 anos de idade. Então, agora são quantas categorias e como se inscrever? São quatro categorias. A inscrição é totalmente online, feita através do site do CULCA, www.cucca.ufs.br Uma inscrição completamente gratuita, como eu mencionei. O candidato entra no site, se inscreve, sobe ali um vídeo que ele vai gravar. A seleção, a pré-seleção é feita com base nesse vídeo. Nós vamos selecionar 12 sanfoneiros dentro dessas diferentes categorias. E esses 12 sanfoneiros já serão premiados. Cada um desses premiados, que vão para a final do festival, que ocorrerá no dia 25 de maio, ele receberá R$ 3.600. Foi selecionado, já garante os R$ 3.600. E uma vez na final, esse sanfoneiro vai ter a oportunidade de, em sua apresentação, obter o prêmio do júri popular. O júri presente, o público presente, vai também, como é de costume no festival, escolher aqueles sanfoneiros que julgam os mais talentosos da noite. Então, além do prêmio de R$ 3.600 de seleção, o candidato ainda pode ganhar o prêmio do júri popular no valor de R$ 2.500, adicionalmente. Então, isso representa, esse ano, uma premiação total de R$ 53.200 para os artistas, o que a gente acredita ser uma forma importante de estimular a nossa cultura local e nacional também, já que o festival busca alcançar, inclusive, outros estados, mas valorizando sempre a musicalidade do sanfone. Você falou da valorização. Eu queria que você falasse um pouco da importância do festival para a cultura nordestina e ferência. Nós acreditamos que é uma oportunidade que tem duas vertentes que valorizam, que qualificam o festival. A primeira delas é por ser um evento que nos oportuniza estar lembrando, em primeiro lugar, da nossa cultura, da nossa identidade nordestina, porque a sanfona diz muito da nossa identidade, mas também, e adicionalmente, reconhecendo a musicalidade da sanfona, inclusive em outras regiões do país. Isso nós tivemos a oportunidade de conhecer melhor nas edições anteriores do festival de sanfoneiros, e isso foi efetivamente incorporado ao festival. Então, esse contato, essa proximidade com a experiência da musicalidade da sanfona no Nordeste, em diferentes regiões do Brasil, é algo muito enriquecedor, é algo muito significativo. O segundo ponto diz respeito à oportunidade e ao significado que eventos, que festivais têm como esse, no sentido de incentivar mesmo a formação de novos artistas. Quando a gente contempla os artistas com uma premiação significativa como essa, a gente está estimulando as artes, a gente está estimulando a economia das artes, e isso também é muito significativo para o segmento artístico. Aldo, eu gostaria que você reforçasse para a gente quando vai acontecer o festival, onde, e também que ele é gratuito, não é? Exato. O festival, como de costume, ocorre no Auditório Central da Universidade Estadual de Feira de Santana, um espaço amplo, com capacidade para mil pessoas. Esse ano ocorrerá no dia 25 de maio, que quer cair numa quinta-feira, e sim, é um evento gratuito, aberto ao público, limitado apenas à questão da lotação do espaço, e as inscrições também são gratuitas, é bom lembrar disso. Então, estão todos convidados, os artistas a se inscreverem e o público a prestigiar. É isso aí, pessoal. Eu conversei com Aldo Moraes, diretor do CUCA, Centro Universitário de Cultura e Arte, sobre o Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana. Eu convido vocês a participarem também e acompanharem a gente nas nossas mídias sociais, no Instagram, Facebook, tanto do CUCA, quanto da UEF e também da TV Olhos d'Água. Tchau.